O curso da TUT está me dando essa ajuda nisso, eu buscar meus sonhos, perceber que eu sou capaz e é isso. Meu nome é Elisa, eu tenho 36 anos, sou designer gráfico, sempre gostei de papelaria personalizada e eu resolvi fazer o curso da TUT para profissionais para dar um gás novo, um pontapé inicial para a minha vida de empreendedora. Que agora no exato momento é o que eu mais quero para mim, é mudar minha vida e conseguir empreender. Uma coisa que eu gostei, eu sempre tive muitas dúvidas, por eu não ser profissional, eu tinha muita dúvida de como fazer certa coisa. E com o curso, eu vi que muitas coisas eu fazia certo já, por instinto, e outras eu estava fazendo errado. E você abriu, me deu um novo horizonte para isso, principalmente na questão de materiais, o que você usava e o que eu não uso, o que pode ser melhor para mim, coisas que podem me ajudar no dia a dia. Acho que isso foi o que eu mais gostei, saber que eu também sou capaz. Quando eu vi que muita coisa que eu fazia, você também fazia, então eu falei, uau, estou no caminho certo, então eu tenho potencial, porque no instinto eu já estava fazendo do jeito certo. Então isso me deu um gás novo. Mas te faltava essa segurança? Me faltava essa segurança. E me faltava assim, alguém me falar, olha, é assim que faz. Eu nunca imaginei que teria uma planilha lá, as planilhas dos preços. E isso que é uma coisa, é um assunto assim, que é um tabu assim para mim, porque é como eu não sou empreendedora. Então eu não tenho essa sacada de preço, de não sei nem lidar muito bem com dinheiro. Então isso fez a diferença para mim no curso. E aí quando eu vi que tinha lá o download, né, e eu vi que tinha, o assunto estava bem detalhado desse módulo, então eu falei, ainda bem que eu comprei o curso. Olha, eu indico o curso para todas as pessoas que querem ser felizes profissionalmente. Eu acho que eu como mãe, o que eu estou buscando é a qualidade de vida. O curso da TUT está me dando essa ajuda nisso. TUT está me dando essa ajuda.